Música E a loron do anulores emnen, fulano abril, dinandinho do ar, o anulores em tolo, Presidente Comissão Executiva BTLEP, acompanha o seu Vice-Presidente Comissão Executiva BTLEP Ba Assunto Sistema B, Saneamento no Drenagem, no Vice-Presidente Comissão Executiva BTLEP Ba Assunto Boa Governação no Fortalecimento Institucional, Diretor Dom, Gestor Infraestrutura no Legal ou Equipa, Assina Contrato ou Companhia Celiso Estar Unipessoal LDA ou Twins to Unipessoal LDA Conabá Implementação Projeto Construção Sistema BEMOS no Projeto Fornecimento na Instalação Prefabricada Liner Tank e Reposto Administrativo Lacluber, Município Maratuto Ceremonia Assina Contrato Né, Realiza e Assalão Encontro Edifício Central BTLEP Caicoli Moloca Assina Contrato ou Companhia Manang Lensira, Presidente Comissão Executiva, Ceremonia Assina Contrato ou Companhia Implementadora Sira Ato finaliza obra físico tuir tempo nebe determina ona e a contrato laran Mai B, tem que garantimos qualidade projeto nera-se Nune sistema referente bele dura to tempo naro Executivo BTLEP, Musso Subautoridade Local Sira Ato apoia ou resoluciona questão social ruma nebe macacontece durante implementação projeto Hori nunê la bele prejudica obra físico e a terreno Hori nunê a outra locação para continuar apoio de este mundo A gente pode agir a ser a loja de sui terreno A gente pode agir a loja de ação A mané que estamos se lembrando de ligado social A gente pode agir a ser a loja de sui terreno A gente pode agir a ser a loja de sui terreno A gente pode agir a facilitar a rede para matar o riso de problemas ciência Para la bele entende A companhia ser a loja de sui terreno Agora vai ter uma loja de sui terreno A gente pode agir a ser a loja de sui terreno A gente pode agir a ser a loja de sui terreno Mas como uma bola de sui terreno A gente pode agir a ser a loja de sui terreno A gente pode agir a sui terreno o projeto de coletivo de plantas, e a ideia do projeto de plantas, mas agora se estende sem razão, justificando o porto, e se aplica para o trabalho para o mundo. Então, o governo tem que esforço para se substituir tempo que a gente determina o que ele tem. Presidente Comissão Ejecutiva BTLiAP acrescenta a garantir qualidade do projeto NERASIC, BTLiAP se destaca técnico ou engenheiro na rua, onde acompanha serviço físico e terreno Tore Mata. E a fatiga nisso, administrador posto administrativo LAC LUBAR agradece ao 8º governo constitucional, tambem o que BTLiAP contrata a uma companhia CIRA onde canaliza B, para o posto administrativo refere. O governo está assistindo a um contrato, a um acordo de companhia CIRA que construiu, e a posto administrativo LAC LUBAR, e durante o ano, a comunidade CIRA preocupa com a CIRA. E a finalidade é o contrato a uma companhia que construiu a construção. Desde 2000, e agora, o governo se tornou a construir a comunidade CIRA. foi a primeira vez que aconteceu aqui. A companhia se tornou a ter uma tendência de um contrato, e também, a construção, e os benefícios da comunidade, e a Sinti, e a BAMERUA. E o governo se tornou a ter um contrato, e o governo se tornou a ter um contrato, e a companhia CIRA para dar a BAMOS para a comunidade. O projeto de construção do sistema BAMOS e a posto administrativo LAC LUBAR, se implementa, e a companhia se realizou a estar unipessoal LDA. No orçamento, o governo se gasta o projeto de ferro o montante dolar americano o rio em atosal, nem no resinoal, atosia nem o centavos nem no resinoal, o duração tempo fulano nem. Enquanto a companhia TwinStu Unipessoal LDA, se quer obra com o projeto de fornecimento na instalação prefabricada Liner Tank, o posto administrativo LAC LUBAR, o duração tempo fulano no orçamento NB prevê-lo para o projeto do dolar americano o rio em atosida o aluno do resinoal, o aluno do resinoal, o centavos do aluno do resinoal. O projeto BAMOS, o sistema gravitação se canaliza o débito 1.1 litro por segundo, o débito 2.3 litro por segundo. Enquanto o projeto BAMOS se transforma no sistema urbano, se instalamos o metro contador para beneficiar o Sira. Além do projeto de construção, o sistema BAMOS se cobre e o posto administrativo LAC LUBAR VILA com uma cã em atos rua se anuloressem rua. No total, a população reunida atos hito limanuloressem rua inclui se fornecemos beba instituição a mutuxanuloressem tolu a nesang, posto saúde, escola, sede suco, mercado, no igreja.